Agora tem mais gente apaixonada aqui no Plural. Eu conheci o Beto há 5 anos atrás. E a pessoa mais importante que apareceu na minha vida. Eu fiz tudo de bom pra ele, ele fez tudo de bom pra mim. E agora a gente tá morando junto. E eu tô muito feliz por causa disso. Ele me faz muito feliz. Eu amo ele demais. Beto, tio. Amor, te amo. Obrigado por ser o que você é, por cuidar dos meus filhos. E é isso aí, eu te amo. É uma hora de conheci. Desde então minha vida mudou completamente. E eu te amo muito e amo. Ah, é que eu tô com você porque você não faz muito feliz e eu te amo. Sônia, eu quero dizer pra você que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Há 19 anos eu acertei na loteria e muitas vezes eu me esqueço disso. Muito obrigado por ser o que você fez. Nossa, que paixão, hein? Que seja eterna enquanto dure. Nossa, Guto, essa é antiga, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.